Bom dia, pesadão, alemão passa mal É uma ruda na fita ladrão, e a favela do canal Bom dia, pesadão, o bagulho aqui é louco Trafica na favela, cego o bro que é o louco Alô Zari Piloto, é nóis a vela Alô GGG, vem paca meu DJ Daquele jeito, daquele jeito Paca, vem paca meu DJ E a timidade, verdade, louco, fica com Deus Mano mal quebrazão, só se eu, chefe e janko Homem da Nike, liberdade, virus, fica com Deus Chocolate, todos na VS, de você, sei de saudade Liberdade, mistério, fica com Deus Mano e Mike, todos Numa ruda de você Sente saudade, atividade neguinho Mandando no proceder Sempre vou representar Arruda até morrer, seja no baile punk Ou então na fixação, respeito em quem for das antigas Sou nova geração, guerreiro da minha favela Sempre fui, sempre você Eu vou deixando meu salve, papaca o meu DJ Pesadão a toda vida, correria a todo instante Aqui não vale mostrar, na paz do traficante A ideia é de malandro Bandido e maloqueiro É como se diz o ditado E quem tem que ter medo A cobrança vai ser feita Acho bom tu ficar ligado Não tivesse disposição e entregasse o meu barraco Os André voltaram em casa Era cinco, é da manhã Levaram o meu TA Minha tela e o meu som Conto isso eu tô tranquilo A ideia foi uma só Eu tô aqui no mundão Cheiradão, bebendo Skol Liberdade, louvor Fica com Deus Mano mal que ficou Só ciclone, cheve e tchan com o homem da Nike Liberdade, vírus Fica com Deus Chocolate, todos na BS De você eu senti saudade Liberdade, mistério Fica com Deus Mano e Mike Todos numa arruda De você eu senti saudade Na favela é tudo nosso O que não foi nós toma Aqui na aula de dez Aqui só rola de grama Na hora do safado não cola Já sabe o seu destino Fumou e não pagou É cemitério, o clandestino A ideia já foi passada Tenta a sorte no perigo Só canto realidade Dia a dia de todo bandido Não sou melhor que você Nem você é melhor que eu Só tenho uma diferença Talento que dois me deu Um salve para os compaça Que estão no adianto Pesado, cedo e a peste Ler e Tiago é comando Pequim, vício e mosca Estão na atividade Nobim, fiquem com bala Lava e menor da laje Cesar e Vino volado Estão na contenção Ferro, chupa e boba E o Renato negão Esperma, mega e blast Carente, o lixão Alô, clube e boneca Lari de do ar de chão Liberdade, louco Fica com Deus Mano, mal que fácil Nigo, boco Já me tinha com o homem da Nike Liberdade, filhos Fica com Deus Chocolate Todos na VS Que você sente saudade Liberdade, mistério Fica com Deus Mano e Mike Todos numa onda Que você sente saudade Liberdade, louco Fica com Deus Mano, mal que arco Fica em cima Tchau e tchau Com o homem da Nike